Boa tarde pessoal, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é cinco, não, hoje é quatro, né? Quatro de... Sim, gente, hoje é quatro, né? De maio já, gente. E de 2023, estamos indo aqui no carro que vamos ali pegar o nosso pavão. Esse é o segundo já pavão que... Cesário deu. Cesário, lá de Surubim, é um inscrito da gente, seguidor da gente, já teve aqui duas vezes na pousada. Tem o canal Sítio Cesário. Tem o canal, na terceira vez que ele veio, não foi, Edson? Foi. Foi a terceira vez que ele veio. Ele tem o sítio, ele tem um canal chamado Sítio Cesário, gente. E ele nos presenteou com um casal de pavão. Aí um fugiu e depois a gente soube que acho que foi algum bicho que pegou, né? Morreu. Aí ele foi e nos presenteou pela segunda vez. Não foi? Trouxe um pavão. Aí antes de a gente cortar as asas, quando Edson foi tirar ele da galera, aí ele fugiu, ele voou. Não foi, Edson? Não teve como cortar as asas. Foi rápido. O pavão, gente, voa muito, viu? Voa bastante. Aí ele voou assim, mas depois ele apareceu. Passou uns três, quatro dias em casa, não foi, Edson? Foi. E depois ele sumiu. Ele passou um bocadinho de dia ainda com a pavão. Foi, deu uma semana com a pavão. Foi, e depois ele sumiu de novo. E depois ele sumiu. Aí a gente soube que ele tava lá na casa de uma vizinha aqui da gente. Ele voou e é meio distante, viu, gente? Que por isso que a gente tá indo de carro. Lá fica na casa de Patrício. É, já fica próximo à casa de Patrício, nessa casa que a gente vai. E a gente foi ontem à noite tentar capturar ele no puleiro, não foi, Edson? Foi. Quando pensou que não, ele deu um voo, gente, voou. Voltar, que não conseguiu pegar. Aí Edson, nada não. Se ele voltar, Elizeto, o nome da menina é Elizeto. Se amanhã ele voltar, você me avisa que eu vou vir com a tarrafa. Porque a gente tava pensando em conseguir pegar no puleiro, não conseguiu que ele voou. Aí Edson, eu vou com a tarrafa. Mas antes de a gente ir, ir com a tarrafa, né? Aí ela ligou, Ana, olha, o pavão entrou aqui no galinheiro da minha vizinha e meu cunhado conseguiu capturar. Aí pode vir buscar. Aí a gente estamos indo, ela disse que amarrou ele. Aí a gente estamos indo agora lá pegar ele, gente. E eu acho que eu vou ter que ou cortar as asas dele, né, Edson? Ou então deixar uns dias ele amarrado. Pra ver se ele se acostuma a ficar com a pavoa, né? Porque ele passou uma semana e depois terminou fugindo. A bichinha da pavoa chega, faz pena, gente. Chama, fica chamando ele, fica cantando. Isso aí, isso aí é atrás do pavão, atrás da companhia dele, né? E ele foi danado e deixou a bichinha só. Mas graças a Deus conseguimos, né? O menino capturou e estamos indo lá agora pegar. Chega lá, gente, eu mostro mais um pouco a vocês. Gente, olha aqui. Foi capturado. Agora é brabo. Foi capturado o pavão. Agora chegar em casa, a gente vai continuar com ele amarrado. Pra ele não fugir mais, pra passar pelo menos uma semana ou duas semanas. Olha, que coisa... O bicho é bonito, né? Com essas pavinhas rimas. Eu tenho medo de dar uma meliscaira dele. Tu acredita, Eliseta? Olha, tá vendo que aqui as penas já estão querendo mudar? Olha. Tá vendo? Pra verde. Esse pavão não vai ser o dele, não, porque era verde. E agora tá azul. Ele tinha caído as penas, que tá mudando. O menino que me deu. Eu disse, olha. Eu disse, oi, chama o pavão. Por isso que ele não tem o rabo, né? Isso não é porque ele solta as penas, né? E depois sai outras. A outra pavinha tá lá. Todo dia a bichinha grita procurando por ele. E tavam os dois juntos. Passou uma semana, mais de uma semana, os dois juntos. E depois, isso é que se morreu. Eu acho que o resultado é cortar um pouco essas asas, pra ver se não morreu tanto. E deixar uns dias ele amarrado. Né? Meu amigo. Ele veio pra longe, viu gente? Olha o bicho meio afiado. Olha o bicho meio afiado. Vai lá, né? Vamos amarrar ele. Vamos lá. Vamos lá. Agora, deixar o bicho amarrado. Elisete, muito obrigada, minha filha. Aqui é o galinheiro de Elisete. É bem equipado. Agora aqui... E a cordinha, não é? É, pode levar. Leva aqui os amarros dele, né? Tá bom. Olha. Ele tá maneirinho. Pois é. Aqui tá sendo a captura do... Epa! Tô com medo de levar a furada. Do pavão. Tá derretendo. Aproveitando aqui, gente... Vou levar uns pezinhos de... Como é isso? Jambo, né? É. De jambo. Tá bom, Elisete. Eu vou pegar o outro peito. É. Vou plantar dois lá em casa. Eu vou dar dois pra Evandro plantar no terreno dele. Olha. Por enquanto, eu acho que eu vou botar no ensacola. Quando aumentar mais, eu vou levar pro terreno. É, é bom mesmo. Né? Pronto, gente. Acabamos de chegar aqui, ó. Olha ele aqui. Trouxemos ele aqui dentro da carrozaria do carro. E agora vamos amarrar ele. Pra ele não fugir mais, né? Ué, ali, não? Precha, não? Não. Ele ali. Aonde? Amarrar num estaco dessa. É. Porque onde é a pavô, fica mais, né? Ali? Sim. Nesse outro que os boi não dormem, né? Nessa outra casinha. Tá, por mais aí. Ali, irmão. Ali, né? Tá lá, né? Ah. Cadê a pavô? Aqui atrás. Olha, não. Essa parte de lá, né? Que eu ponho o passo. Olha, tem que fechar ali, pra eu desviar a venda, só pode passar. Olha. Essa daqui, é a da cá. Oi. Olha como o... Como é? Pedra roxa, né? Tá ficando bonito. Essa ali tá cortando as asas, pra ele não voar mais, né? Vai comer, pedra roxa. Ah, passe. Eu vou amarrar ele aqui, minha gente. Pra ver se ele... Esse se acostuma, né? Ficar por aqui. Aqui tem os biseus. Tem tudo aqui, né? É. Aqui, aqui. Bora. Leva. Pegar um pouquinho de comida pra ele, né? Vai. Levanta. Olha. Já correu lá pra detrás. E a pavua. Aqui. Amarrar ali, pra ver se se acostuma os dois, né? Olha. Olha como ela tá. Olha. Tem que se acostumar. Vou deixar aí passar uns dias. O menino disse, tem que passar um bocado de dia. Prezo. Aí eu vou deixar amarradinho aqui. Aqui eu vou tendo ração, né? E fica os dois aí. Vai. A pavua tá. Quer namorar já. Se liga pra pavinha. E o Nica Lica. A daí de... Perto, vai. Pronto, gente. Acabamos de chegar com os pavão, né? Aí depois dos pavão, resolvi mudar, fazer a mudinha dos pés de jambos, né? Ó, ela me deu quatro. Eu botei aqui nas sacolinhas com terra. Porque quando eu vejo que elas pegaram e quando chega também o inverno, né? Aí é que a gente vai fazer a muda. Aí a gente colocando assim nas bolsinhas. Quando a gente for mudar, só é abrir a bolsinha e já pronto com a mesma terra, né? Aí daqui tá as quatro. E esse aqui é um pé de caju. Que eu tinha aqui plantado nessa caqueira e que eu peguei e coloquei aqui também. Pra gente depois mudar. Quando chegar a chuva mesmo, o inverno mesmo, aí a gente faz a plantação, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês que estão aí do outro lado da tela. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos.